João? Muito bem, muito bem, muito bem. Porque o ar está muito seco e irrespirável, o ar de São Paulo e da Grande São Paulo. Quero mandar um abraço a todos os servidores e servidoras que nos acompanham nesta live. Esperamos que as pessoas participem, porque nós vamos falar da PEC 32, da reforma administrativa do governo, que apenas falsamente atinge os servidores. A PEC foi concebida como se fosse um jogo de xadrez, é um movimento de cada vez. Então, o primeiro movimento ataca os servidores. O segundo movimento atinge os serviços públicos. E o cheque mate é o corte dos serviços à população. Quem vai falar com a gente é um convidado muito especial, que é o Vladimir Nepomuceno. Foi servidor público há muitos anos, se aposentou, é consultor sindical, é consultor também da frente parlamentar mista em defesa dos serviços públicos. e, gentilmente, foi militante sindical e conhece bastante dessa parte. Trabalhou no governo executivo, então conhece a parte de gestão, de administração, como é que são produzidas as leis, os projetos de lei, as medidas provisórias. Conhece esse laboratório. Então, quero agradecer muitíssimo o Vladimir. E também conosco a Renata Grota, diretora do Sindicato Servidores Municipais, servidora, evidentemente, do município de Guarulhos, e também diretora do jurídico do sindicato. Vladimir, muitíssimo obrigado pela sua presença. Tudo bem com você? Tudo bom, João. Um abraço a você, a Renata. Muito obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos aqui num momento de expectativa, né? O relatório está para ser apresentado nos próximos dias. Vamos ver o que o relator põe para a gente saber. Perfeito. Renata Grota, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua participação. E convide os servidores a participar. É, eu estou aqui no WhatsApp, aqui, mandando o link, conversando com os trabalhadores para assistirem. Queria agradecer ao Vladimir. Eu conheci o Vladimir, a gente estava num grupo juntos, mas nunca havíamos conversado. Conheci o Vladimir assistindo uma live sobre a PEC 32, bastante informativa, bastante interessante. E eu fiquei muito impactada com... Eu, como servidora, estava vendo muito um aspecto do próprio, só pelo lado do servidor. Quando eu vi também os aspectos para a população, eu fiquei... Aí eu entendi de verdade o que é a PEC 32. A PEC 32, ela não objetiva só acabar com o servidor, ela objetiva acabar com os serviços públicos, com o serviço público, com o Estado que a gente conhece, da maneira como ele é. E eu fiquei muito impactada com as falas do Vladimir e falei com ele até durante a live e agradeço imensamente, assim, você poder contribuir e colaborar aqui com os servidores aqui de Guarulhos. Perfeito, perfeito. Vladimir, eu fui criado no interior, na minha cidade não tinha rádio, então tinha um serviço de alto-falante na igreja, né? Era por ali que se mandava os abraços, os recados, no bom sentido. Então, quero mandar um abraço ao Peninha, amigo meu, Santista, começou, e foi a dirigente do sindicato, grande figura humana, o Eli, que é da Proguaru, mandar um abraço ao Pedro Zanotti, presidente, mandar um abraço também à Neide, da Proguaru, e valorosos companheiros servidores. Vladimir Pogucelo, o que motivou o governo do Bolsonaro e do Guedes a gestar uma reforma administrativa que, um, ponto um, agride brutalmente os servidores, dois, corta serviços públicos essenciais à população e privatiza, inclusive, a saúde, e três, ferem o direito do povo de utilizar o serviço público. O que que é maldade ou são os compromissos de classe? Na verdade, são as duas coisas, né? Porque quem assume um compromisso de classe de fazer o que está sendo feito nessa reforma, não tem outra coisa a não ser maldade. porque você vê o seguinte, nós estamos, não é por conta da PEC, mas nós estamos num momento em que a população mais precisa do Estado. Sim. Por exemplo, na questão da fome, o Brasil voltou há 20 anos, sabe? Andou 20 anos para trás, nós estamos com 14,5 milhões de famílias, não é? De pessoas, na extrema pobreza. Nós temos 20% da população na pobreza daqueles que comem um dia ou outro e as pessoas não têm dó de fazer uma reforma dessa. E aí eu chamo a atenção do seguinte, João, no dia que a PEC foi entregue no Congresso, ela foi entregue à tarde. De manhã, foi feita uma coletiva para a imprensa no Ministério da Economia, eu acompanhei essa coletiva e o cara que apresentou, ele é secretário de gestão de pessoas do Ministério da Economia, o nome dele é Caio Mário Paz de Andrade, que veio da iniciativa privada, um dos responsáveis pela destruição de CERPRO e data prévia, ele foi presidente do CERPRO, passou pela data prévia também no governo Temer, ele começa a coletiva dizendo o seguinte, felizmente nós vamos dar continuidade à reforma administrativa de Fernando Henrique, que parou em 1998. Quer dizer, ele assume logo de cara era que essa reforma é continuação daquela do governo Fernando Henrique, que era a continuação da reforma do Collor, que era a continuação da reforma dos militares. Ou seja, o apelido reforma administrativa vem desde o início dos anos 70, passando pelos governos mais conservadores e cada vez dando um passinho mais adiante. só que agora eles têm uma maioria... Mais adiante e mais à direita. É, mais adiante na direção que eles querem. Aí o que acontece? Eles têm o Congresso, isso aí foi um levantamento, o DIAP, toda eleição faz esse levantamento do perfil do Congresso. A legislatura anterior a que está lá no Congresso tinha sido considerada a mais conservadora, pois essa daí bateu o recorde, é a mais conservadora desde o início da República, ultrapassa, inclusive, o período da ditadura militar. Se aproveitando disso, eles estão indo cada vez mais fundo. E qual é a ideia? É aquilo que você falou. Tudo, absolutamente tudo que é serviço feito pelo Estado, que não for atividade extremamente estratégica, deve ser feita pelo setor privado. e o setor privado, todo mundo sabe, ou escancaradamente, ou disfarçadamente, através de ONGs, de organizações sociais, visa ganhar dinheiro, visa lucro. E o outro objetivo dessa reforma, também faz parte do mesmo grupo dos neoliberais que elaboraram a redação, reduzir despesas de pessoal e despesas com políticas sociais para sobrar mais dinheiro para o mercado financeiro. Entendi. como diz um amigo nosso, que eu acho que você conhece também, Serginho Mendonça, se essa reforma passa, 30% das pessoas vão ter dinheiro para pagar pelos serviços que hoje são gratuitos. 70% vão ficar sem nada. Então, obrigado pelas suas primeiras palavras. Eu quero aqui registrar a Camila Souza que nos acompanha. Boa noite. Viviana Lourenço, boa noite. Sam Almeida, boa noite para todos. Josué Santana, boa noite aqui da manutenção da Vila Barros, não é menor, não é pior, somente diferente. Secretaria de Esporte, um abraço a todos vocês. Todo mundo sabe que é PEC, mas não é todo mundo, a gente pensa que todo mundo sabe que é PEC. Então, a PEC, ou a proposta de emenda à Constituição, ou proposta de emenda constitucional. Esta PEC, qual vai ser a tramitação dela? Porque, é claro que ela é editada, ela tem um trâmite, ela passa por comissões, depois ela vai ao plenário da Câmara e vai para o Senado. Não sei se no Senado passa por comissões ou se vai direto a voto no plenário. Você pode explicar para a gente, Vladimir Ponguceno, como é a tramitação desta PEC? Tranquilo. Primeiro o seguinte, essa PEC, por se tratar de administração pública, ela obrigatoriamente tem que ser de autoria do Poder Executivo. Porque PEC, de um modo geral, mexer na Constituição, qualquer cidadão, qualquer deputado, qualquer senador pode apresentar uma PEC, desde que tenha o número mínimo de assinaturas. Mas, quando se trata de administração pública, seja no que se refere aos órgãos ou servidor, o Poder Executivo é obrigatoriamente o autor. Isso está na Constituição. Ele entrega na Câmara dos Deputados, ela passa por uma comissão de Constituição e Justiça que tem uma única tarefa, que é não discutir o mérito da proposta e sim se ela fere alguma cláusula permanente, as chamadas cláusulas pétreas da Constituição, se ela fere alguma legislação extra o assunto, se ela tem pode, se ela está no modelo certo de um projeto de emenda à Constituição, se tudo isso estiver direitinho, vem a pergunta, pode tramitar? Aí a comissão vai dizer, pode ou não pode? Quando ela diz pode, ela tem o direito de tirar alguns pedacinhos que eles entendam que está ferindo o assunto, que não tem a ver com o assunto ou que fere a Constituição. Saiu dessa primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai para a comissão que vai estudar o mérito, que na Câmara é conhecida como Comissão Especial. Por que especial? Ela dura só o tempo de análise dessa PEC, ela é exclusiva para essa PEC, não faz parte das comissões permanentes da Casa. Ela tem um prazo de 40 sessões, e aí não é sessão dela, é sessão do plenário da Câmara. 40 sessões para que a Comissão Especial analise o mérito e um relator que é escolhido entre os membros da comissão dá o seu parecer. Aprovado na comissão, ela tem um prazo, vai para o plenário, aí no plenário ela tem que ser aprovada duas vezes com intervalo de cinco sessões entre a primeira e a segunda, e nas duas vezes ela tem que ter 308 votos a favor na Câmara, que é o equivalente a três quintos do total de deputados. Se ela for rejeitada, arquiva. Se ela for aprovada nos dois turnos da Câmara, ela vai para o Senado. No Senado, diferente da Câmara, que são duas comissões, a comissão que diz se pode tramitar e a segunda que analisa o mérito, no Senado, a comissão de Constituição e Justiça faz os dois papéis. Ela tanto analisa se ela é constitucional, se juridicamente está perfeita, como analisa o mérito. Então, é uma única sessão que faz a análise e vai para o plenário do Senado. No plenário do Senado, ela também precisa de três quintos do total de votos dos senadores nos dois turnos. Se for aprovado nos dois turnos do Senado, ela vai à promulgação o que é a promulgação? Ela não vai para o presidente sancionar. A emenda constitucional não é sancionada, o que é sancionado é projeto de lei. Então, se aprovou na Câmara, aprovou no Senado, o Congresso, aí sim, uma sessão conjunta das duas casas, Câmara e Senado, vão fazer um ato de promulgação daquela emenda constitucional, que deixa de ser uma proposta de emenda constitucional e passa a ser uma emenda constitucional. e aí vem as alterações no texto da Constituição. Neste momento em que a gente está, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, conseguimos tirar uns pedacinhos ali, muito importantes, mas o cerne, o eixo central da PEC, não foi mexido. Nesse momento, está na Comissão Especial, foram apresentadas 61 emendas dessas, 45 continuaram na mão do relator, porque as outras não conseguiram atingir o número mínimo de assinaturas. Ele já está com seu relatório pronto. Hoje, inclusive, o presidente da comissão disse que pretende... Hoje teve a última audiência pública, que a comissão pode convocar pessoas para falar e tal, e hoje foi a última audiência pública. Tem um acordo de esperar sete dias, não está em regimento, não está em nada, mas tem um acordo político de terminar a última audiência pública, dar um espaço de sete dias, aí o relator apresenta o seu parecer e esse parecer vai ser votado pela comissão. Só que tem um detalhe, entre o dia que o parecer é lido e o dia que ele é votado, obrigatoriamente tem que ter duas sessões para que os outros deputados possam analisar. Ele não pode apresentar o texto de manhã e votar de tarde ou apresentar hoje e votar amanhã, tem que ter um intervalo de duas sessões que é chamado período de vistas para os deputados da comissão poderem fazer suas observações. Aí vai a voto. Há um acordo onde, em vários eventos, inclusive o último, esta semana, promovido pela XP Investimentos, o Arthur Lira, presidente da Câmara, esteve e há umas duas semanas atrás, num evento promovido pelo jornal Estado de São Paulo. Sim. Muito interessante, tanto no evento quanto no outro, o deputado, presidente da Câmara, foi colocado entre representantes do mercado financeiro e representantes das oligarquias tradicionais. Perfeito. São os verdadeiros autores da reforma. E ele prometeu, tanto no evento do Estadão quanto no evento da XP, que até o meio do mês de setembro, esta PEC estaria aprovada na Câmara dos Deputados para poder ser enviada para o Senado. E a ideia deles, do grupo todo, é que esta proposta seja aprovada nas duas casas este ano. Claro. Por um motivo muito simples. Ela é altamente prejudicial à população. Os servidores têm feito um trabalho muito bom de denunciar. Então, o que acontece? Eles não querem que esse texto entre em debate no ano que vem, que é ano eleitoral, porque se fizer isso, muito deputado corre o risco de recuar e não votar a favor da PEC. Perfeito. Vladimir, muito obrigado. É muito importante que se explique como é que é o procedimento, como é que é o trâmite de matérias em Brasília, porque tem projeto de lei, tem PEC, PLS, tem uma série de medidas que são técnicas ou do executivo ou do legislativo e nós, aqui do outro lado, que Brasília é uma espécie de planeta a parte, a gente não tem muita ideia. Eu contei dúvidas, eu ligo lá para o Toninho do Diapo, Toninho, me explica isso daí, ou então ligo lá para o Verlani, o Verlani me explica, aí eu fico mais ou menos entendendo o assunto. Eu quero falar agora com a Renata Grota, nossa diretora jurídica servidora. Renata, o sindicato tem ido à base entregar boletins para trabalhadores em que alerta sobre as maldades da PEC. Nós temos, inclusive, utilizado essa denominação, as maldades da PEC 32. Eu queria que você contasse como é que está sendo feito esse trabalho e qual é a receptividade dos trabalhadores, porque não adianta malhar em ferrofrio e nem pregar no deserto. A fala do sindicato tem tido eco junto aos trabalhadores ou não? Bom, apresentar o material que a gente está levando é esse aqui, Reaja ao Massacre. Um pouquinho mais, por favor. O que diz a manchete, por favor? Você pode mostrar e repetir? Reaja ao Massacre. Perfeito. A gente está levando, a gente chama de roteiro, a gente já tem esse hábito dos roteiros e a gente está indo nos locais de trabalho e conversando com os trabalhadores, explicando, tirando as dúvidas. É um roteiro que a gente programou até para ser um pouco mais longo, justamente para que a gente tenha esse tempo de conversar com os trabalhadores. Não dá para só, você mesmo fala, tem que ser jornalista e jornaleiro. Não dá só para a gente entregar o boletim num assunto tão complexo, as pessoas têm bastante dúvida e a gente tem feito o máximo possível para explicar essas situações para os servidores. A receptividade, quando as pessoas sabem, porque qual é o problema da PEC? O que o governo passou? Que a PEC não afeta os atuais servidores, o que é uma mentira. Então, muitos servidores, infelizmente, a vida dos trabalhadores é uma vida extremamente corrida, as mulheres têm dois, três turnos de trabalho, então a gente acaba sabendo das coisas pelos portais de notícias e tal. E o que foi falado e que foi massificado é que a PEC não afeta os atuais servidores. Então, a gente está mostrando para os servidores que isso não é verdadeiro, que isso não corresponde com a realidade. E muito também, eu tenho dito muito o seguinte, ainda que alguma coisa dos nossos direitos sejam preservadas, mas o seu trabalho ele vai acabar. Essa escola, como a gente está vendo aqui, muita escola, eu vou agendar para ir nas unidades básicas, porque está bastante complicado, muito corrido por causa da vacina, a juventude está indo se vacinar, graças a Deus. Eu tenho falado, essa escola aqui, do jeito que a gente está vendo, ela pode acabar. Isso aqui, essa criança que está chegando com o uniforme, essa merenda feita por cozinheiras qualificadas, por cozinheiras que têm amor ao que faz, isso tudo pode acabar. Então, são dois fatores, você pode até ter um pouco dos seus direitos preservados, não vai ter todos, isso é absoluta certeza, senão o senhor chamaria reforma. Mas é acabar com aquilo que você faz, aquilo que você gosta, aquilo que você escolheu para fazer da sua vida e aquilo que te dá satisfação enquanto trabalhador. Isso também está em jogo, eu acho que isso a gente também tem explicado, tem falado isso para os servidores e acho que é um trabalho de formiguinha, a gente está fazendo e como o Vladimir falou, embora o Arthur Maia tenha adiantado para o dia 27, mas a gente ainda tem até a primeira votação é um tempo para conversar e os servidores me perguntam muito, Renato, e como a gente faz para mudar isso? Porque a gente fala que é ruim, é o fim do mundo, vai acontecer um monte de coisa, uma tragédia. E aí a gente tem que explicar, tem que pressionar os deputados, não só aquele que você votou, mas todos aqueles que você tiver acesso nas redes sociais. Perfeito, perfeito. O diagnóstico nós já temos, o conversinho com o Vladimir ontem, até publicamos aqui na agência sindical, a PEC que é uma bomba rasa quarteirão, vários quarteirões no caso, e ainda tem aqui um pouco de guerra química no meio, agora nós temos que reagir. A batalha da comunicação está no, o governo das cartas na batalha da comunicação, é uma luta absolutamente desigual, mas nós precisamos ter urgência. Então, Guarulhos tem dois deputados, tem o Alencar do PT e tem o Eli do DEM, né? DEM. Então, eu queria saber, Vladimir Necumoceno, que orientação você dá para os sindicalistas na cidade onde tem deputado? Tem que bater na porta desses camaradas, tem que levar um ofício, tem que ir para a imprensa, porque tem que pressionar o parlamentar onde ele tem voto. Que você pressiona lá em Brasília, eles vão, não tem nenhum eleitor aqui em Brasília, minha base é Mogi das Cruzes, e aí você acaba não tendo eficácia na pressão. Como é que que se orienta? Não, isso que você falou é verdade, por exemplo, teve um deputado de Goiás que disse que ninguém estava procurando ele, que era mentira, que não sei o que, só que isso era em Brasília. Mas o que que a gente está orientando? Eu falo a gente porque a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público ela é composta por deputados, senadores e aproximadamente 70 entidades sindicais, maioria entidade nacional, mas várias entidades estaduais, municipais também. Nós estamos tentando pressionar os deputados e eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, no caso de vocês aí, o Alencar não tem que perder tempo com ele, a gente já sabe qual é o voto dele, inclusive, ele tem feito intervenções ótimas na Câmara dos Deputados e toda vez que o assunto vem ele tem posição boa, eu mesmo participei de algumas lives com ele e com ele eu estou tranquilo, o eleitor dele não me preocupa, então o que a gente tem que fazer? primeiro, chegar para o outro deputado que é da base do governo, que é favorável à reforma e dizer para ele, nós estamos, não é nem vamos, nós estamos fazendo uma campanha na sua base para ela não te reeleger na eleição do ano que vem, se você votar pelo fechamento de escola, fechamento de hospital, de unidade básica de saúde, pelo fim dos direitos sociais, porque esse é o mote central da PEC, então a gente fala isso para o deputado e aí, por exemplo, eu conversava hoje com o Gose, que é presidente da Pública, uma das centrais sindicais, ele me perguntou opinião, eu falei, cara, a ideia do que vocês estão querendo fazer é ótima, botar caminhão com telão na frente da comunidade onde o deputado tem voto e fazer uma conversa com os deputados e com algumas lideranças do movimento sindical, porque o deputado ele acha que a turma que votou nele há três anos atrás não vai saber o que ele está votando agora quando chegar na eleição do ano que vem, então o que que eu tenho sugerido para todo mundo que eu posso? Vamos conversar com o usuário do serviço público, pode ser qualquer um, mas principalmente as camadas mais pobres, por exemplo, as creches e escolas de ensino infantil que a maioria das prefeituras já está pondo na mão de organização social, vão passar de vez, não vai ter mais uma creche pública, não vai ter mais uma escola infantil pública, não vai ter mais unidade básica de saúde, o SAMU vai ser feito por terceirizados ou por uma organização social, e o que acontece? Por exemplo, no caso de creche e escola infantil, vai ser privada? Vai. Como é que a criança de uma família pobre vai ter acesso? Simples, algumas famílias, não são todas, vão receber um cartão que o Paulo Guedes ainda está na época da virada dos anos 40 para os 50, ele fala de voucher, não é voucher, hoje é cartão magnético, é um cartão que dá direito a uma vaga numa creche privada conveniada com a prefeitura. Ah, então está garantido? Não, não está, porque não tem vaga para todo mundo, vai ter pouca vaga, inclusive seguindo orientação do Banco Mundial que diz que tem muito professor para pouca criança nas escolas de ensino infantil. Então, eu tenho que dizer para a população o seguinte, aquela creche que está ali tem outra creche a tantos metros de distância, pois é, das duas, uma fecha fica a outra e a que ficar vai para a empresa privada. As unidades básicas de saúde vão ser a mesma coisa, então é pressionar o deputado e a base dele ao mesmo tempo e avisar o deputado, eu estou falando com a tua base, a ideia é essa. Quando você fala de creche e escola básica, nós temos o PEI, que é o professor de educação infantil que é em grande quantidade em Guarulhos, Guarulhos tem cerca de 150 escolas e tem o PEB, que é o professor de ensino básico, quer dizer, o local de trabalho do PEI e o local de trabalho do PEB, daqui a pouco vão estar na mão de uma OS, a gente sabe que é ONG, organização não governamental, o que é uma OS? O que é isso? É uma empresa, é uma fundação, é um... OS foi uma forma que o governo Fernando Henrique, quer dizer, não foi o governo Fernando Henrique, foi através de uma PEC de reforma administrativa na época do governo Fernando Henrique, que acabou virando a emenda constitucional de 2019, foi ali que eles criaram a figura da organização social, que tem um nome até interessante, é uma organização de caráter social sem fins lucrativos para fazer o quê? prestar serviços públicos aliviando o peso e a responsabilidade da administração pública, ou seja, é uma instituição privada, juridicamente sem fins lucrativos, que contrata pessoas pelo regime privado e agora, depois da reforma trabalhista e reforma da Previdência, extremamente precarizado, que vai assumindo, aos poucos, o lugar do serviço público. Então, por exemplo, você pega uma creche, uma escola de ensino infantil, uma escola de ensino fundamental, uma unidade básica de saúde que estão na mão da Prefeitura e entrega para uma organização social. O que você vai fazer? Tem servidor público ali? Tem. O servidor vai cedido. Mas, na hora que aquela instituição quiser, ela devolve o servidor para a Prefeitura e começa a botar aqueles contratados dela. E aí a gente vai ver, por exemplo, que nem aconteceu em Contagem, na Grande Belo Horizonte, onde a prefeita atual teve que puxar de volta para a Prefeitura porque a OS não pagava salário nem de médico, nem de profissional de enfermagem. Coisa que não acontecia na época que era servidor público. Você vai para, por exemplo, Tatuí, no interior de São Paulo, a Santa Casa que funciona como uma OS assumiu 100% do serviço municipal de saúde. Não recolhe fundo de garantia, não recolhe previdência social, não cumpre os direitos trabalhistas dos seus funcionários e já devolveu tudo que é servidor público. Servidor público, a Prefeitura não faz mais concurso. Quem está para aposentar vai embora e quem não está fica encostado em algum canto porque ali não vai trabalhar mais. Perfeito. Muito bem, quem começou a nos acompanhar agora na live especial do Sindicato Servidor Municipal de Barulhos, o STAP, saiba que Renata Grota, diretora jurídica do Sindicato, eu, João Franzinha, assessor de imprensa do Sindicato e o servidor público e consultor parlamentar e sindical Vladimir Nepomuceno, estamos tratando da fatídica famigerada PEC 32, que é aquilo que eu disse no começo. é um ataque em três movimentos. Primeiro movimento, ataque ao servidor. Segundo, ataque ao serviço público. E no terceiro, abandona 70% da população, segundo nos disse aqui o Vladimir. Nos manda um mensagem João Moreira do Nascimento, boa noite João Franzinha e Renata Grota, um abraço. Serginho de Oliveira, boa noite Renata Grota, João Franzinha e Vladimir pelo compromisso não somente com o servidor público e sim com toda a categoria. O Pedro Zanotti, em nome da direção, que é o presidente do sindicato, em nome da diretoria do Estado, quero agradecer o companheiro Vladimir Nepomuceno por ter aceitado esclarecer sobre a PEC 32 ao servidor de Guarulhos. O Serginho nos manda aqui uma mensagem aqui dizendo que concorda com o Vladimir e diz, infelizmente, companheiro João Franzinha, não acredito na posição favorável do deputado do ele correr, mas vamos pressionar, ele que tem aqui dizer não e arque o ônus o não, né? A Gleice Lopes também nos manda um abraço e enfim, outros companheiros que nos acompanham. Eu quero voltar então a Renata Grota, que falou uma coisa importante, o servidor em atividade, ele pensa que não será atingido, diz assim, daqui a dez anos, daqui a quinze anos, e o sindicato tem esclarecido que não, que ele será afetado. Renata, que outro ponto da PEC que você considera assim, lesivo e agressivamente negativo para os servidores e para os serviços públicos? Bom, primeiro, um dos, acho que mais vai impactar a gente aqui, assim, no sentido até emocional, a gente acabou de migrar para um regime jurídico único, para um regime estatutário, em 2019. Então, até 2019, nós éramos seletistas, a grande maioria dos servidores aqui de Guarulhos eram seletistas. E a gente migrou para o regime estatutário. E a PEC, ela propõe, o Vladimir pode até me ajudar, que após a promulgação da emenda constitucional, vai se estudar um novo regime para se enquadrar os atuais servidores. Então, a gente não sabe o que pode vir, né? Outra coisa também é que, com a chegada, com a migração para o regime estatutário, a gente passou a ter direitos que antes, direitos, né? Que antes a gente não tinha, que eram os quinquênios, progressão horizontal, licença-prêmio, sexta parte, e todos esses benefícios, eles não existirão mais, né? Vai congelar, dali para frente, você não vai mais ter. por exemplo, progressão horizontal, que é uma evolução só por tempo de serviço, né? A progressão horizontal aqui, né, dos nossos servidores, prevista na 4274, ela é uma progressão por tempo de serviço. A cada dois anos, se você cumprir a regrinha lá de não faltar, você vai ter 2% somados ao salário. mas isso vai acabar. Então, a gente, quando fala que não afeta os atuais servidores, né? Quando a gente vai esmiuçar, você vai encontrando essas pegadinhas, né? Perfeito. Perfeito. Olha, eu quero registrar aqui o Luiz Carlos Peninha, meu amigo, a Camila, acho que eu já falei da Camila, a Gleice, Deide Souza, Dai, né, quero crer, Júlio, mais conhecido como Renata Grota, sempre linda, após um longo dia de trabalho, deixa eu ver o que é mais, Cátia Lisboa, a Neide Brasil, grande Neide, ó, Neide, vamos lutar para que essa Guarul não feche, não, vamos dar um aperto nesse prefeito aí, porque não é possível que ele vá demitir 4.700 trabalhadores impunemente, porque isso é um crime. Paulo Vieira Gerardelli, um beijo para Renata, e aí, São Meida, estão terceirizando todo o serviço público e vai adiante. Eu perguntei, jornalista, às vezes sabe das coisas, mas às vezes não sabe. Às vezes você pergunta coisas que você já sabe, que é para esclarecer quem está do outro lado. Então, eu sei o que é a OAS, e digo mais, em Guarulhos tem dois casos, um é de polícia, que é a gerir, saiba você, Vladimir, que o hospital, HMU, Municipal de Urgências, em vez de procurar uma OAS a 23 quilômetros do hospital, que é, podia vir pegar no Samaritano, na Benefência Portuguesa, etc., andou 800 quilômetros e foi buscar uma OAS lá em Goiânia. Só isso já torna suspeita a operação. Agora é a Santa Casa de Berigui. Eu conheço Berigui, já estive lá, porque eu trabalhei para o setor do vestuário, na época da crise do governo Fernando Henrique, quando ele quebrou a indústria de calçada do Brasil, eu estive lá. E aí, o que acontece? Quem certifica, quem dá o certificado para esse povo atuar são aqueles que apareceram no Fantástico, na Bandidade, lá em Pará. Ora, se eu estou aqui no estado de São Paulo, sem demetro dos demais estados, eu quero um certificado do AISTA, do Silvio Barney, do Samaritano, da Beneficiência Portuguesa, do Hospital Público, do Hospital das Clínicas, dizendo, eu vou no Pará, isso é malandragem, isso é trambique. Então, tem que ficar muito atento a isso que falou o Vladimir. Quem fiscaliza essas OS? Quem é que vê a conta dela? Quem vai ver se ela comprou verdadeiramente aquele produto que ela lançou? Se consumiu aquela quantidade de materiais que ela vai mandar, é a fatura para a Prefeitura pagar e quem paga, a Prefeitura não gera receita, quem paga é o povo. Então, vamos deixar claro que negócio de Oeste, privatização, isso aí é muito barra bandidagem, para usar o português claro. Agora, Vladimir, você citou que é preciso falar com os deputados, o relator é o Arthur Maia, aquele deputado da Bahia, é isso? Exatamente. E tem jeito de, digamos, apresentar alguma emenda, alguma participação supressiva ou aditiva ao relator dele ou está de porta fechada? Não, o relatório agora é aguardar o parecer dele, que deve ser apresentado no início da semana que vem, muito provavelmente na terça-feira da semana que vem, dia 31, ou, no mais tardar, quarta-feira, dia 1º. O que vai poder ser feito é fazer destaques ao texto dele para tentar suprimir alguma coisa e apresentar um outro destaque para ser votado e separado. Agora, alterar o texto dele, incluir alguma coisa, não tem como fazer. Até porque aquele texto, ele fez uma série de mexidas, mas ele mexeu muito mais com o servidor do que outra coisa. Entendi. Porque o principal da PEC, nem ele, nem ninguém da base do governo vai mexer. porque a Constituição, do artigo 37 até o artigo 42, mexe com a administração pública. Além dos artigos que falam de militar lá na frente, mas os principais são esses, vai de 37 ao 42. Eles inventaram um artigo 37-A, que está no texto da PEC, que diz o seguinte, está autorizado entregar o serviço público brasileiro na mão da iniciativa privada. nisso o Arthur Maia não mexe. Então, a única chance da gente impedir, fala, João. Está explícito isso lá, desse jeito, escrito assim? Não, ele fala o seguinte, contratos de gestão, que já existe com as OSs atuais. A partir da PEC, eles autorizam empresas privadas que têm fins lucrativos assumidos e abertamente, também podem assumir parte do serviço público. qual é o objetivo aí? A gente está falando muito aqui em OS, o que acontece? Uma organização social, na área da saúde, por exemplo, pega uma unidade básica de saúde, pode pegar o SAMU, pode pegar um hospital daquela região, e a empresa privada que visa lucro pega o quê? Incor, hospital das clínicas, hospital das clínicas, pega o hospital público, mais sofisticado, de melhor qualidade, e a empresa assume. E aí, ela vai passar a cobrar pelo serviço. Aí, eu não tenho dinheiro para pagar. Não vai cobrar o preço do Einstein, mas também não vai ficar baratinho, não. aí você não tem dinheiro para pagar uma internação, uma cirurgia. Aí vai ser modelo americano. Qual o seu plano de saúde? Se tem plano de saúde, você vai se endividar por muito tempo para pagar um tratamento, porque a PEC 32 autoriza que uma empresa privada que visa lucro possa assumir serviços públicos. E aí, por exemplo, na área da educação, pode assumir uma universidade pública, assumir a Unicamp, a USP, uma universidade federal de qualquer lugar do Brasil. O Paulo Guedes, por exemplo, sugere que, na região centro-oeste, as universidades públicas sejam direcionadas para atender necessidade do agronegócio. Como? Uma empresa privada ligada ao agronegócio, através de um contrato de gestão, assumiria a direção, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e essa universidade ia ter seus laboratórios, seus institutos de pesquisa voltados para objetivos que atendam o agronegócio exportador. Ou os cursos de graduação vão formar gente que vai trabalhar para essas pessoas. Então, com a PEC 32, a empresa privada, agora não é mais disfarçado de organização social, não é disfarçado através de uma Santa Casa, da fundação isso, fundação aquilo, é empresa privada mesmo. que aí assuma, estou falando saúde e educação que é mais fácil de ver, mas assume uma série de outras coisas. Pode dizer, Renato. Eu queria fazer uma colocação com o que o Vladimir está falando. Hoje, como funciona o contrato de gestão? Os contratos, na verdade, tem sempre um fiscal e um gestor do contrato, que são servidores públicos que fiscalizam e fazem a gestão daquele contrato, faz o contrato acontecer e fiscalizam. Hoje, são servidores públicos concursados. Com a PEC, com a aprovação da PEC, vai acontecer de você ter servidor sem estabilidade fiscalizando um contrato com uma empresa que tem, por objetivo, espúrios dentro da administração e esse servidor talvez não tenha, talvez não, ele não vai ter como enfrentar esse tipo de situação, porque ele não vai ter estabilidade. Então, atualmente, quem são, nós servidores somos os fiscais e os gestores dos contratos, é publicado, tem tribunal de contas. Futuramente, esses servidores que vão fazer isso vão estar numa situação bastante de dificuldade, né? Sim. É uma coisa que, inclusive, um deputado falou que eu achei interessante, eu sempre repito quando a gente lembra, imagina um analista ambiental que vai fazer um laudo num terreno que fica ao lado de uma área de proteção ambiental. Na hora que ele sair para ir lá fazer o laudo dele, alguém dá um tapinha nas costas, cuidado, porque aquele terreno está interessado por um dono de uma empreiteira que quer fazer um prédio, um hotel. Vai fazer com medo. um fiscal de contrato, primeiro que não vai ser, quer dizer, pode até ser concursado, mas pela regra que vem depois da PEC é concursado sem estabilidade. Sim, e com detalhe, 100% dos cargos serão, no caso de chefia ou de assessoria, serão de indicação política. Tem um vídeo do ano passado, quando a PEC foi entregue ao Congresso, feito pelo Bolsonaro, dando entrevista, não me lembro para quem, o jornalista, se não me engano, da Record, dizendo o seguinte, nada mais natural, o prefeito que entra demite todo mundo, põe os seus, porque ele não pode trabalhar com quem ele não tem confiança. E é isso que vai acontecer. Só que no meio do mandato do prefeito ou do governador, do presidente, tanto faz, porque tem OS funcionando nas três esferas, o que vai acontecer? aquilo que nós vimos na CPI da Covid-19, que o irmão do deputado não aceitou dar andamento a um processo de licitação, ou ele faz, ou ele está na rua, não vai poder fazer o que fez agora. Então, fiscal de contrato, e eu trabalhei também com área de logística, num período que eu trabalhei tanto no antigo Ministério do Planejamento ou no Ministério da Fazenda, a dificuldade que a gente tinha para ter um servidor que assumisse fiscalização de contrato, porque a responsabilidade é grande, o salário é baixo, mas a única garantia que essa pessoa tem é que ela tem estabilidade. Então, a gente dava um cargo de chefia para essa pessoa, lembrava ela, você está num cargo estável, se alguma coisa acontecer errada, você vai poder mostrar, denunciar, e a gente trava esse andamento aqui. Isso vai desaparecer, não vai ter mais isso. A pessoa vai assinar com a mão tremendo, todo mundo vai pensar que quem assina aquelas coisas ali tem problema de tremedura na mão, como diria o amigo meu. Vladimir Pumuceno, com a Covid, duas instituições brasileiras ficaram muito bem na fotografia, que foram a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e o Instituto Butantan. Eles podem ser privatizados com essa PEC? Podem. Podem, por exemplo, já tem laboratórios farmacêuticos internacionais de olho, não só nessas duas instituições, mas, por exemplo, muita gente não conhece, mas a maior produção de soro antiofídico da América Latina é feita por duas instituições brasileiras, Butantan, em São Paulo, e o Instituto Vital Brasil em Niterói, no Rio de Janeiro. Os laboratórios internacionais estão de olho em tudo isso. Laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais, que está fazendo pesquisa de medicamento para a Covid. A Fiocruz, muita gente não sabe, além do Rio de Janeiro, ela tem vários estados, tem na Bahia, tem no Amazonas e tal. Os laboratórios estão de olho. Por quê? O preço da vacina numa situação dessa vai ser como acontece hoje com os laboratórios internacionais. onde é que tem vacina? Na África tem? Praticamente nada, porque a África não tem dinheiro para pagar, mas tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem na França, tem na Itália. E o governo brasileiro, se quiser ter vacina em uma futura pandemia, tomara que não aconteça, mas pode acontecer, ou uma epidemia, coisa só aqui no Brasil, ou um surto, pegando uma região, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, se o governo estadual, municipal ou federal quiser comprar vacina, vai ter que pagar o preço do laboratório privado que assumir, por exemplo, uma Fiocruz, um Butantan, e aí? Entendi. Tem laboratório público para fazer concorrência? Não. Então paga o preço que o privado está cobrando. Perfeito. Renata, rapidamente, para que a gente dê dinâmica aqui, porque eu fico olhando o relógio aqui, preocupado. a Renata, a Cristina Tampanelli, Renata, a sexta parte, mas não são todos funcionários que recebem, né? Está dizendo que não são todos que recebem. O que é isso? Não, a sexta parte é um adicional quando o servidor estatutário completa 25 anos. Tem que completar 25 anos. Perfeito. Isso no cargo. A gente, enquanto seletista, contou, né? Em todo o nosso tempo. Então eu, por exemplo, tenho 19 anos de serviço público. Por conta da 173 aí, a gente entrou com a ação, né? Para poder contar o nosso tempo. Porque esse governo entrou para acabar com o servidor. Quando não é uma, é outra. Quando não é outra, é uma. E aí a 173, ela interrompe esse tempo. É como se não existisse esse tempo na minha vida funcional. De 2019 até 31 de dezembro de 2021, esse tempo que eu trabalho ele está suspenso e todos os outros servidores aqui do município. A medida, essa medida 173 é produzida porque é o executivo ou o legislativo? Bolsonaro. Bolsonaro. Governo federal. presidente aí, Messias Bolsonaro. É aquele congelamento de despesas de pessoal no Brasil inteiro, estadual, municipal, federal, em todas as áreas. Está proibido dar qualquer pagamento, vamos dizer assim, de qualquer tipo de gratificação. Progressão horizontal, progressão vertical, contagem de benefícios por tempo de serviço. Está tudo congelado. perfeito. do fim do mundo. Muito mais que defender uma categoria, a luta de toda a classe trabalhadora. O Ivandro também, Ivandro Moreira, nos manda boa noite. Cleide Seabra também faz um contato aqui com a gente. Obrigado, Cleide. Eu quero, se vocês quiserem abordar outro assunto, fique à vontade, eu quero só conduzir de forma mais dinâmica possível. Vladimir Pumbuceno, hoje é convidado à live especial do Sindicato Servidor Municipal de Guarulhos e ele fala do desmonte do Estado brasileiro por meio de mais uma iniciativa que é a PEC 32, que ela é em três movimentos. Primeiro, atacar o servidor, depois o serviço público e depois deixa o Sr. José e a Dona Maria sem serviços públicos. E eu quero exatamente falar do povo simples. Vladimir, tem lá o Terminal de São João, eu falo lá porque eu estou no centro de São Paulo, o Terminal de São João é de transporte de ônibus em Guarulhos, Terminal Pimentas, etc. A pessoa está lá às cinco e meia, seis da manhã, tem um cidadão, uma cidadã, um homem, uma mulher ali indo para o trabalho. Pode trabalhar no shopping, pode trabalhar no supermercado, pode ser um vigilante bancário, etc. Aí, essa pessoa lá pelas 20 horas, 21 e 30, está chegando em casa. Em que essa pessoa, esse cidadão, que não é servidor público, às vezes, mais... ...privada, porque não dá lucro. Por exemplo, tuberculose, anseníase, que o pessoal mais velho chamava de lepra, AIDS, que são todas doenças de pobre. Você não vê ninguém tuberculoso, por exemplo, na região dos jardins, você vê na periferia. Sim. Por quê? É muito provável que uma pessoa pegue uma doença dessa por carência de saneamento básico, por carência de alimentação, por má condição de vida. Pois, muito bem, como quem tem dinheiro não vai gastar com essas doenças, porque essas doenças são de pobre, a rede privada não atende ninguém com tuberculose, com anseníase ou com AIDS, por exemplo. Tratamento preventivo de pressão alta, diabetes e outras só na rede pública. Quem quiser, depois dessa PEC 32, vai ter que pagar. E aí, já tem, em várias regiões do Brasil, aqueles chamados, acho absurdo isso, planos de saúde populares, onde a pessoa vai pagar 20, 30 reais por mês para ter um plano com cartãozinho. Aquilo ali vai dar direito a uma ou duas consultas por mês para aquela pessoa e não é extensivo à família. Não é um plano de saúde. É apenas o direito de ter uma consulta onde o médico vai olhar, vai dar uma receita e vai falar toma esse analgésico e vai embora. Se precisar de tratamento, aí esse planinho aí não cobre. Isso é o que vai acontecer com a pessoa. Você citou o caso da senhora com filho de sete anos. Essa criança não vai ter vaga em escola pública. Ela não vai ter tratamento de saúde se precisar, no máximo, uma emergência que vai ser atendida numa instituição privada, através de uma organização social, que pode acontecer, o que estava acontecendo até poucos dias atrás, de não pagar nem salário dos profissionais de saúde. e aí nós vamos ter o seguinte, só para fechar o raciocínio. O que a gente está vendo hoje, que infelizmente só sai assim, jornal Valor Econômico, Estadão, coisa que o povão não lê, a chamada financiarização da saúde e da educação. O que é isso? Fecha a escola pública, passa a ter escola privada. A partir do momento que a escola privada entra num processo de financiarização, ela é uma instituição de mercado. O que acontece? Pega uma época de pandemia que os alunos somem, eles demitem professores. Perfeito. Se a escola não estiver dando lucro, demite professor. É isso. Se o posto de saúde está com baixo atendimento por um motivo qualquer, fecha o posto, não dá lucro. Então, é isso que vai acontecer. Vai começar a faltar serviço de atendimento às necessidades da população. Entendi. E aí, na área de assistência social é a mesma coisa e outras áreas também. Daniela, Deamo, espero que os servidores entendam o que está por vir. Tem outros comentários aqui que depois eu vou passar. Neide Brasil reafirmou que a luta pela continuidade da Proguaru e disse que eu confio no meu sindicato. Parabéns. A luta tem que ser sindical, sobretudo sindical. Agora, Renata Grota, diretora do sindicato do servidor municipal de barulho, diretora jurídica da entidade. A gente vai falando dos assuntos, procura cobrir os mais amplos aspectos de um assunto que é muito complexo. Nós não estamos tratando de uma operação simples. Tem a complexidade política, tem o interesse econômico. Como disse bem o Vladimir, a XP, que é investidor, que trabalha no mercado financeiro, já fez um seminário para se colocar nisso. já chamou o Lira como um convidado ilustre, etc. Eles têm seus quadros, eles vão movimentando seus peões no tabuleiro e avançando o jogo. Então, pergunto a Renata Grota se tem algum assunto do que nós tratamos, Renata, que você queira abordar e que ficou descoberto aqui, para a gente aproveitar aqui mais os 10 minutos finais, ok? Bom, o que eu falo aqui, um apelo aos servidores se apropriando de tudo que foi falado. O Vladimir é extremamente didático, tem uma leitura da coisa muito límpida, eu gostei muito, fiquei muito impressionada com tudo isso. Eu acho que o servidor tem que se apropriar, a gente falou desse serviço, mas, por exemplo, falou da assistência agora, a assistência durante a pandemia, a gente teve alguns ramos da administração que não pararam, em hipótese alguma. E a gente fala muito da saúde, dos servidores da saúde, do SUS, eu sou servidora da saúde, tenho muito orgulho de ser parte de um sistema único de saúde que tem uma história brilhante, uma história de luto, uma história de participação social, tenho muito orgulho disso, mas a gente tem assistência, assistência social durante todo esse período de pandemia, os servidores trabalharam demais, muito porque esse governo federal que a gente tem é um governo que tem um projeto de aniquilar os direitos dos trabalhadores, das minorias, e as pessoas pobres ficaram mais pobres, e a assistência trabalhou demais durante esse período, principalmente na época que foi aquele do começo do auxílio emergencial para fazer aquele cadastro único, os servidores enfrentaram ali condições até bastante complexas, porque infelizmente a gente também não tem as condições necessárias para os servidores trabalharem, e eles fizeram todo esse trabalho, então foram muito guerreiros, aqui a GCM não parou, a guarda, os meninos do trânsito, toda vacinação, todo teste, os meninos estavam lá, então assim, durante a pandemia eu acho que a população passou a valorizar muito mais o serviço e o servidor público, porque eu tomei vacina, não tomei as duas doses, minha filha vai tomar daqui, em 14 anos, vai tomar daqui acho que uma semana, e quando eu estou mais ansiosa, eu estou mais angustiada para que a minha filha tome, o Pedro sempre fala quer agradar uma pessoa, agrada o filho, o presidente aqui do sindicato, fala assim, Renata, você quer agradar alguém, agrada o filho da pessoa, e eu fico até emocionada do dia que minha filha tomou a vacina, e será que isso seria possível se a gente não tivesse serviço com o sistema único de saúde, não tivesse a Fiocruz, não tivesse o Butantan, e o Dória tomou uma invertida, porque ele tinha um plano, de terceirizar, de privatizar o Butantan, e aí a pandemia veio e mostrou o valor do Butantan, um instituto centenário aqui no Brasil, para o nosso governador aqui, neoliberal, mas que teve até posturas adequadas durante a pandemia, então acho que os servidores, a população em geral, passou a valorizar mais os servidores, passou a enxergar a importância do serviço público, feita por servidores, que tem compromisso, não com uma pessoa, não com aquele político que indicou ela, o servidor, ele tem compromisso com o serviço público, com a posse, quando a gente toma posse, é importante, os servidores têm esse compromisso, e não com aquele cara que indicou, com aquele vereador, ou alguém amigo do prefeito que indicou, e isso foi bastante importante, eu acho, para mudar um pouco, inclusive, o jeito como a população nos vê, então, fazer um apelo à população, que vejo os servidores como melhores olhos, porque pode ser, pode ficar muito pior, né, a gente tem a da Gerir, foi um caso, Vladimir, que o prefeito terceirizou, né, fez uma uma contrato de gestão, né, e aconteceu que o hospital parou, não se todo dia saia na Globo aqui de manhã, porque não atendia, não tinha, não dava, e antes os servidores davam conta de tudo, faziam malabarismo, faziam, mas davam conta de tudo, e a a Gerir, que é lá de Goiás, quando veio, achou que era simples, quando chegou aqui, uma cidade complexa, com uma história, deixou a população muito na mão. Perfeito, o Jair Lima nos deseja boa noite, se abra outras pessoas, Ana Flávia, talvez eu esteja repetindo aqui, Riviera da Silva, etc. Eu quero voltar ao nosso convidado, Vladimir Nepomuceno. Vladimir, por tudo que foi exposto, mostrado, demonstrado, esclarecido, fica claro que a luta contra a PEC 32, contra o desmonte do Estado brasileiro, contra a desorganização dos servidores, e contra os serviços públicos à população, não é uma luta corporativa do sindicalismo, apenas os serviços públicos. Os servidores deram um ato agora de proteste, dia 19, foi um ato importante, porque ele foi 18. Dia 18, desculpe, ele aconteceu em todos os estados brasileiros. Mas eu entendo que faltou uma conexão entre o sindicalismo da área privada e o sindicalismo do setor público. então não estaria na hora de urgentemente ter uma aproximação mais efetiva entre sindicato de Betalur, sindicato químico, de condutor, sindicato de alimentação, sindicato de texto, de vestuário, de vigilante, de comerciário, de construção civil, etc., com o sindicato servidor municipais. Isso nos ajudaria, primeira coisa. Segundo, não seria o caso do sindicato de amanhã cedo fazer um ofício para o deputado Eli e marcar uma reunião com ele? Olha, eu acho que a resposta é sim para as duas coisas. Primeiro, eu costumo falar para todo mundo o seguinte, nós vamos todos perder. O servidor perde duas vezes, porque eu costumo dizer o seguinte, eu sou servidor de um órgão público, mas nos outros todos eu sou usuário. Eu não sou servidor da saúde, eu sou usuário do serviço público de saúde. E assim na educação e em todas as outras áreas. Então, tanto o servidor quanto quem não é servidor vai sair perdendo. Para alguns sindicalistas do setor privado que acham que essa PEC é para tirar privilégio de servidor... Escutei isso hoje, meu dirigente. Pois é, só que tem um detalhe, 70% dos servidores públicos não ganham R$ 4 mil por mês. Eu não ganho. É três salários mínimos em média, dois salários mínimos e meio. Onde é que está o privilégio? Então, não é tirar privilégio, é tirar o servidor do único lugar onde ele pode trabalhar tranquilo, atendendo a necessidade da população sem ser perseguido. É botar cabide de emprego e aí eu pergunto. Por exemplo, aquelas pessoas que conhecem ou tem alguém na família que passou por um transplante, essas pessoas que não têm poder econômico, que não têm poder político, só conseguiram fazer transplante porque quem controla a fila do transplante é o Sistema Único de Saúde, que vai desaparecer. Então, a pessoa que não é servidor vai sair perdendo. Você quer vacina no futuro? Das duas, uma. Ou você paga ou você vai entrar numa fila quilométrica porque não vai ter a facilidade. O Programa Nacional de Imunização do SUS que existe hoje não vai existir ou vai ser gerido pelo Ministério da Saúde e executado pela iniciativa privada. E aí nós vamos ver, vocês citaram o caso da instituição Goiânia que assumiu aí, nós temos no Pará, em Tocantins, em Goiás, um médico de São Paulo abrindo organização social no Brasil inteiro por conta da pandemia, fazendo o quê? Vendendo serviços de hospitais de campanha. Sim. E aí faz como fez no Rio de Janeiro, contrata um número X de leito, entrega X menos 10 e o preço do leito que seria, sei lá, X reais fica sendo dois, três X. Aumenta o preço de cada leito e ainda assim não entrega tudo. É isso que vai acontecer com a saúde pública, com a educação. É isso que vai acontecer com todo o serviço público. Imagina, por exemplo, no Poder Judiciário, uma pessoa carente precisando resolver um problema, por exemplo, de divórcio, um problema de pensão alimentícia, alguma coisa que dependa do judiciário. O que vai acontecer? O juiz vai continuar servidor público. Os magistrados, de um modo geral, desembargador, ministro de Tribunal Superior em Brasília, tudo vai continuar servidor público. O resto inteiro vai ser terceirizado. E o terceirizado, de repente, esse processo é de quem? É de alguém importante? Não. põe embaixo da pilha, atende primeiro o amigo do importante, do famoso, do político, do não sei o quê, até porque aquele servidor, abre aspas, servidor coisa nenhuma, terceirizado que está ali, se não fizer isso, vai perder o emprego. É como diz um amigo meu lá em Belém. Vai ser de novo. Nós vamos voltar à década de 20 do século passado, onde a pessoa consegue um bilhetinho de um político para ser atendido num lugar. e, se não for assim, não é atendido. A impessoalidade que nós conseguimos botar na Constituição perde efeito, desaparece, vai ser pessoal. Tem vaga? Tem, mas quem tem poder de influência pega aquela vaga antes do mais necessitado. É isso que nós vamos ver. Isso é para tudo, para tudo, para tudo. E aí, eu só queria dizer uma coisa. Aquele servidor que acha que não vai ser atingido tem mais uma. se passar essa PEC do jeito que está, essa pessoa vai ficar num regime diferente, onde não vai entrar ninguém no cargo dele que existe hoje, significa que o cargo dele vai entrar em extinção, não vai ter direito a progressão e promoção, a não ser por avaliação de desempenho. Sabe-se lá como vai ser feita por uma pessoa que não é concursada? Sim. Essas pessoas vão perder o direito. Agora, no caso dos deputados, no caso dos parlamentares, nós temos que lembrar eles o seguinte, ano que vem você vai querer voltar para a Câmara, porque 100% dos deputados perde o mandato no final do ano que vem. Não tem mandato automático, tem que ser eleito de novo se quiser continuar. Então, nós temos que denunciar na base qual é a posição. Aqui em Brasília, eu fiquei sabendo hoje que uma deputada do Partido Progressista, que é base do governo federal, de tanta pressão do movimento sindical, ela falou, eu assumo o compromisso de votar contra a PEC. É isso que a gente quer. Você quer votar? Você quer ser eleito? Vota contra essa PEC e avisar ao eleitor desse deputado que faça isso, porque, senão, daqui a pouco o deputado está eleito e o eleitor fica sem serviço público. e eu lembro o seguinte, serviço público não é só saúde, educação, assistência social, poder judiciário, não. Transporte público é serviço público que é cedido a concessionárias do setor privado. Com a reforma, desaparecem as concessionárias, vai ser empresa direta que vai botar passagem em preço de mercado, não vai ter subsídio da prefeitura nem do governo do Estado, eles vão cobrar o que eles quiserem porque não vai ter concorrência. Então, a pessoa vai ser afetada água, esgoto, energia elétrica, correios, transporte público, saúde, educação, assistência social. Quem gosta? Renata, que é da área jurídica do sindicato, o artigo 6º da Constituição tem 11 direitos sociais. A PEC não apaga nenhum, mas esvazia todos o que vai estar escrito e não vai ter. quem faça, nem do ponto de vista de pessoa, mas também não vai ter mais órgão público para fazer aquilo. Por exemplo, nesse artigo 6º falem atenção ao idoso, atenção à criança carente, atenção à mulher. Ah, sim, uma coisa que eu não posso esquecer, as chamadas minorias. Hoje, um negro, um índio, uma mulher, um transexual, qualquer pessoa que passar num concurso tem a vaga garantida. perseguição e a discriminação para essas pessoas conseguirem uma vaga no serviço público, sobrar do serviço público. Não vai ter assédio moral, assédio sexual, discriminação de gênero, de raça, de etnia. Vai ser um trabalho, por exemplo, a boa aparência, modelo europeu. não vai ter espaço para o modelo africano, indígena ou nordestino, que eles dizem que é diferente. Não vai ter. A discriminação vai descampar, vai voltar a ser como era 50, 60 anos atrás. E aí, para o pessoal mais velho, mais velho que eu, porque eu não sou tão velho, você também não é não. Pessoal mais velho que nós. Antes da Constituição de 88, 100% dos trabalhadores rurais não tinham direito à aposentadoria nem à saúde pública, porque eles não tinham carteira assinada. Trabalhador, hoje, o SUS pode não estar bom, mas quem não tem emprego pode usar o SUS. Não vai poder mais. Vai ser como era antes. Quem tinha carteira assinada tinha saúde pública. Quem não tinha carteira assinada não tinha saúde pública. Se bem que a carteira assinada também vai acabar do jeito que está indo. O MP, né? 10, 40 anos. Exatamente. nós temos que ter claro o seguinte, ninguém ganha com essa reforma. Ninguém. Quer dizer, ganha. Banqueiros e empresários. Não por acaso, quem participou das lives que o Arthur Lira participou são representantes do mercado financeiro e das oligarquias tradicionais. Como diz um advogado amigo meu, bem-vindo ao século XIX. Ok. Vladimir, Claudice Soares aqui nos cumprimenta, o Eli, José Freitas e tem outras pessoas também. Eu quero só fazer uma observação para passar a palavra para a Renata e daqui a pouco nós concluímos a live porque tudo na vida tem começo, meio e fim. Você se referiu a uma situação pré-revolução de 30 comandado. Aliás, comandado pelo Getúlio que ontem nós marcamos 67 anos da morte de Getúlio Vargas em que você pegava o bilhete do político lá e se não tivesse o bilhete do coronel você não iria ser atendido. Eu te digo que será pior porque naquela época não existia milícia. Não existia miliciano. Nas comunidades ou o chefe da milícia vai te dar o bilhetinho ou você não será atendido. Então, é pior ainda do que era naquela época porque, sei lá, no coronel beijava a mão dele, etc. Ele, num gesto até de benevolência, te encaminhava. Agora o jogo é muito mais bruto. Renata Grota, você toca a palavra para fazer o encerramento e depois eu passo para o vazio de mim. Bom, já? Gostando de falar. Eu queria só fazer mais um apontamento e acho que o Vladimir pode contribuir bastante que é a questão da remuneração baseada no desempenho, né? Que atingirá também os atuais servidores muito provavelmente que será o próximo passo depois da aprovação da PEC. Então, o que seria isso? Você dá um... Falaram de bancário, bancário que tem... os bancários, mas o bancário que a gente vê, né? Que inclusive tem muitos problemas de saúde e tal, tem muitas metas, né? Isso traz um prejuízo para a saúde mental do trabalhador bancário absurda. E o servidor vai muito provavelmente entrar nesse mesmo ritmo. Então, você vai ganhar mil reais para você ganhar três, dois, cinco, não sei, o valor que se estabelecer, você vai ter que cumprir X tanto de atividade. Então, é mais ou menos isso que está previsto, não é, Vladimir? É, exatamente isso. A remuneração dos servidores públicos, grosso modo, federal, estadual, municipal, vai ser por avaliação de desempenho, metas para serem atingidas. Por exemplo, vai ser dito que o salário do servidor é quatro mil reais. Só se ele atingir todas as metas num espaço de tempo pré-determinado. Se ele não atingir as metas, ele não recebe salário cheio. E com o fim de qualquer possibilidade de considerar o tempo de serviço, a progressão na carreira também vai depender da avaliação de desempenho. Então, nós vamos ter, por exemplo, hoje, algumas carreiras, alguns cargos para ir do piso ao teto, a pessoa pode chegar em 20 anos, algumas em menos, algumas um pouco mais. A proposta é que todas levem, no mínimo, 30 anos para você chegar no topo da tabela. E só chega se você for bem avaliado e tiver metas atingidas todos os períodos. Porque corre o risco de você, além de não levar o salário cheio, você estacionar na carreira e não progredir. Você pode fazer 10, 15, 20 anos se não se escapar, se não for demitido porque não vai ter estabilidade, mas isso vale para os atuais também, não é só para o novo, estou falando aqui para os atuais servidores. Vai acontecer com municipais, com estaduais, o que aconteceu em 1994 com nós servidores federais. Eu tinha, anoênio, cada ano entrava um percentual pequenininho lá no meu salário. Quando chegou em 94, eles disseram o seguinte, congela e daqui para frente não acumula mais, mas não congela em percentual do salário, congela em valor absoluto. Se a pessoa tem 200 reais, é 200 reais daqui até o fim da vida dele, não vai ser corrigido pela inflação. Mas, enfim, a pessoa que não vai ter nada que leve em consideração o tempo de serviço, ela pode fazer anos de casa, não importa quantos, e está estacionada na tabela sem conseguir o salário cheio. E aí é o que a Renata falou, lá vem problemas de saúde mental, de esgotamento físico, porque não consegue atingir a meta, e aí vem problema de depressão, problemas psiquiátricos e outros problemas da falta de condições de trabalho para atingimento de metas que serão obviamente absurdas, porque a intenção não é pagar bem, diferente do que dizem os defensores da reforma, não é pagar bem ao bom funcionário, é dar o único direito que ele tem, que é o salário cheio, se ele se matar de trabalhar, não é assim, ser bom não vai adiantar-se, o bom nunca vai levar o salário cheio e dificilmente chega no fim da carreira, até porque aquele serviço corre o risco de ser colocado na mão da iniciativa privada e a pessoa ainda tomar um chute no traseiro. O Vladimir, uma companheira nossa, não vou dizer o nome, diz aqui, a gente já não está bem psicologicamente, e aí vem mais uma bomba, e aí a outra comenta embaixo, verdade, ou seja, além de todos os aspectos trabalhistas, dos aspectos econômicos, da interrupção das carreiras, da terceirização que precariza as condições de trabalho, também há, digamos, há um ataque ao sistema emocional de todos nós, porque todos nós, ninguém de nós é super-homem, e a gente sofre o impacto dessas iniciativas. Então, eu quero, para não nos estender, dizer o seguinte, o conteúdo desta live subirá no YouTube do Sindicato, nós vamos compartilhar vários trechos deles no Facebook, vamos fazer várias matérias para o site do Sindicato, então, vocês, servidores que estão nos acompanhando, depois ajude a gente a compartilhar, porque esse tipo de informação é munição para combate. Quanto mais informação nós tivemos, mais clara e mais precisa, mais nós conseguiremos nos defender e angariar a simpatia para essa causa justíssima dos servidores, dos serviços públicos e do povo brasileiro. Renata, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, João e ao Vladimir, eu quero dizer, falaram de questão emocional, esses 20 e 21 foram, acho que, os piores anos da minha vida em questão emocional. A gente aqui em Guarulhos passou por um, está passando, né, por um problema muito grave, muito sério, que é o prefeito que é extinguir, Vladimir, para você entender bem, o prefeito aprovou um projeto de lei na Câmara de forma bastante covarde, porque as sessões são online, ficou muito difícil da gente pressionar os vereadores, porque eles estavam no conforto das casas deles, aprovou um projeto para acabar com uma empresa de economia mista aqui, com 4.700 servidores, trabalhadores dessa empresa que foi falado várias vezes da Proguaru, e isso não tem como não mexer com as pessoas, não tem como não mexer com o emocional de você conviver, eu convivo aqui com o Eli, o Ivandro, diariamente, são trabalhadores da Proguaru e saber da insegurança, a gente tem feito o lutado, feito o combate, mas isso afeta muito o nosso emocional, porque você encontra as pessoas que trabalham na Proguaru são pessoas muito humildes e elas depositam até uma esperança em você, no caso, eu sou dirigente, eu tenho muito medo de não até corresponder, e hoje eu conversei com a Vivi como isso tem afetado a gente, a gente conversou, eu vim, conversou longamente sobre a manchete do valor econômico de hoje, do empobrecimento das famílias brasileiras, como isso tem afetado a gente psicologicamente, e esse problema da Proguaru afetou, então, quem aí comentou sobre saúde mental não se sinta sozinho, acho que é um problema que está afetando a todos, e eu queria agradecer todo mundo, as meninas, minhas amigas, que eu paguei para assistir a live, para me mandar beijo, Lace, Vivi, Paula, Josi também, muitas, a Dani, depois eu acerto aí o pagamento, falei para elas, vai lá, depois eu dou um trocado, brincadeira, agradecer a presença de todos os servidores que acompanharam a gente, e espero que compreendam o tranco que a gente está tomando, e vamos para a luta, a gente vai terminar de entregar o boletim, certamente virão outras mobilizações, igual teve o dia 18, o dia nacional de luta, certamente terão outras, e a gente conta com a participação da maioria efetiva participação dos servidores, e dos futuros, dos concurseiros, aqueles que pretendem um dia ser servidor, e eu sempre falo, eu tenho muito orgulho de ser servidora, e eu acho que eu nasci para ser servidora, eu não sou uma pessoa do mercado e tal, tenho muito orgulho disso, entrei no serviço público com 18 anos foi meu emprego, meu único emprego registrado, nunca tive antes outro, trabalhei, mas não tinha registro, então, eu nem sei o que eu seria se eu não fosse servidora, agradeço a todo mundo, um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigada, Vladimir. Muito obrigado, Renata, muito obrigado aos diretores do sindicato, ao Pedro especialmente, que é o presidente. É verdade, Pedro, um beijo. a todas as pessoas que participaram, vai ter mais comentário aqui, depois a gente vai no correr dos dias, dando as respostas, procurando as respostas mais adequadas e respeitosamente. E Vladimir, Nepomucero, muitíssimo obrigado, digamos que um sindicalista, um advogado, um jornalista tenha assistido a live, ou tenha tomado conhecimento da live, e queira entrar em contato contigo, ele tem que e-mail? Você tem o e-mail, você tem o WhatsApp, como é que faz? Eu tenho o e-mail, tenho o WhatsApp, tenho um blog. Tem blog? À disposição. O blog é notasdovladimir.com.br. O e-mail, tem o e-mail no blog, mas tem outro e-mail. Estou repetindo, notasdovladimir.com.br. Tudo junto, sem espaço. Tem o meu e-mail pessoal, que é vladimir.n, de Nepomuceno, arroba terra.com.br. E tem o WhatsApp, que vocês têm ele aí, podem divulgar sem nenhum problema. Perfeito. Para aquelas pessoas que estão preocupadas, algumas com toda razão, na beira do apavoramento, eu quero dizer o seguinte, nesta PEC, tem uma proposta de privatização do serviço público, porque não conseguiram aprovar na PEC do governo Fernando Henrique, que foi a voto em 1998. há 25 anos atrás, eles tentaram fazer o que estão fazendo hoje. Não conseguiram por causa da mobilização dos trabalhadores. A PEC, que virou emenda constitucional 19, em 1998, há 23 anos atrás, ela levou cinco anos no Congresso Nacional e, quando foi aprovada, não entrou a empresa. ali tinha duas coisas importantíssimas para eles que não foram aprovadas. Por exemplo, o fim do regime jurídico único para servidores federais, estaduais e municipais, que a gente botou lá na Constituinte, eles tentaram tirar em 1998 e não passou. Eles tentaram acabar com a estabilidade dos servidores públicos, não passou. Aí alguém fala assim, mas a correlação de forças no Congresso era outra? Não! hoje nós temos a oposição com alguns independentes, tem em torno de 30% do Congresso. Coincidentemente, a mesma proporção em 1998, quando foi votada a reforma do Fernando Henrique, que propunha o fim da estabilidade, o fim do serviço público, criaram as OS, mas não conseguiram botar empresa, mantiveram os terceirizados e os temporários, mas não conseguiram acabar com o regime jurídico dos servidores. Ou seja, nós tomamos algum prejuízo, mas nós demos prejuízo aos neoliberais. E nós podemos fazer isso de novo agora. Se a gente se unir e botar o fantasma da não eleição na frente dos deputados, a gente pode ser vitorioso. Porque eu digo o seguinte, na comissão, onde está agora a PEC, muito provavelmente a gente perde, porque lá quem tem maioria leva. Já quando chegar no plenário, o governo vai precisar de três quintos do total de deputados, não é dos presentes, não, é três quintos do total de deputados, se quiser aprovar a PEC. E não está garantido que o governo tem isso. Então, nós temos ainda uma chance, basta a gente se mobilizar, trazer as pessoas do setor privado para, junto com a gente, defender o serviço público, e aí a gente consegue sair vitorioso dessa. Ainda não está perdida a luta, não. No mais, eu queria, através da Renata e com um grande abraço ao Pedro também, que apoiou a ideia da Renata, da gente fazer essa live que está aqui com vocês. João, te leio sempre, te escuto, te vejo em vídeo, ao vivo é a primeira vez que a gente está trocando figurinha, mas eu já me sinto perto de você, porque eu às vezes comento em voz alta o que eu escuto nas lives que você faz. você citou o Toninho, a live que você fez com o Toninho, a última eu estava sentado aqui em casa, eu parei para acompanhar, adorei, gosto do teu trabalho bastante, sou um fã teu, e a gente segue aí na luta, à disposição de vocês, e aí tanto para você, João, quanto para a Renata e a diretoria do sindicato, eu me coloco à disposição, qualquer coisa que precisar, quer alguma resposta de alguma pergunta por escrito, manda que a gente responde. se não tiver resposta na hora, corra atrás. Um videozinho, por exemplo, o sindicato dos servidores do Banco Central do Rio de Janeiro está replicando oito vídeos curtos que eu gravei para o sindicato dos servidores da Justiça Federal aí de São Paulo. Oito vídeos curtos eu gravei para o pessoal do Judiciário, eles já ceteram para o pessoal do Banco Central, se vocês quiserem os mesmos oito ou algum específico, a gente grava também, porque querendo ou não, ou a gente se une ou a gente se lasca. E aí eu estou à disposição para tudo que for possível dentro dos meus limites. Um grande abraço a todo mundo e um abração para a categoria. Muito obrigado. João, só queria fazer um lembrete. Você me falou da Frente Parlamentar do Serviço Público, ela tem um papel muito importante, tem a Frente Parlamentar do Serviço Público, tem o Basta, tem a Frente Servir, que o Paulo Teixeira compõe, tem várias frentes e quando você põe no Google, tem muita coisa que a gente pode fazer lá, você clica no negócio, já vai mensagem para os deputados, é o uso da tecnologia a nosso favor. Então, dá para ter informação de qualidade e só uma coisa, a informação mais clara que eu li sobre a PEC foi no blog do Vladimir. mais objetiva, mais clara, eu tento ler muita coisa ali, de app, de app, mas no blog do Vladimir, você encontra a informação que você precisa, a informação direta e clara. Então, todo servidor que está aqui ouvindo, acesse o blog do Vladimir que vocês vão entender, está lá dividido, atuais servidores, futuros servidores, população, acesse, você vai entender direitinho do que se trata a PEC. Obrigado. Aqui no comentário, quem é culpado, se os textos que eu faço dão certo, se dá para as pessoas entenderem o recado que eu quero passar, o culpado é uma pessoa que o João conhece bem, Altamiro Borges. Ah, o Miro. É, o Miro, há muitos anos atrás, disse para mim, toda vez que você escrever, que eu fui convidado na época para escrever um artigo para a revista debate sindical que existia da corrente sindical classista, e aí eu fui consultar o Miro, ele me disse, escreve sempre pensando em quem é a pessoa que vai te ler. E aí eu guardei isso comigo. Então, eu não escrevo para quem tem graduação ou pós-graduação, eu escrevo para a pessoa simples que é leiga na parte técnica. eu gosto porque a mim interessa quando eu pego um amigo advogado que destrincha o artigo tal, o inciso tal, a linha tal, da lei número sem que, da medida provisória, eu não vou por aí, eu traduzo o que está ali para uma linguagem de pessoas aqui de fora que não entendem nada de norma jurídica. Facilita bastante, é isso que eu busco. E a culpa disso é o que eu falei, é do Miro, meu grande amigo, que a gente está se devendo. Eu estou devendo para depois da pandemia uma visita a ele em São Paulo e ele está me devendo uma visita aqui em Brasília também. Comandante Altamiro, um grande companheiro, um grande abraço a você, Miro. Nós vamos fazer o seguinte, o blog do Vladimir nós vamos colocar no Facebook do Sindicato Estap. Muito bom. Vamos compartilhar nas redes sociais do Sindicato, vamos compartilhar nas redes sociais da agência sindical e vamos fazer um pequeno texto também para o site do Sindicato e quem sabe a gente conseguir produzir um card, um pop-up que chama para colocar na home do Sindicato no fim de semana a pessoa clica lá e já abre no blog do Vladimir. Muito obrigado a todos e a todas, forte abraço e compartilhem, compartilhem. Todo esse conteúdo aqui não fica para você, compartilha para o seu irmão, para o seu vizinho, para a sua namorada, para o seu marido, enfim, vamos compartilhar aquele conhecimento que nos favorece, porque o conhecimento que é contra a gente, eles compartilham utilizando robôs. Ok? Então, forte abraço e até a próxima live. Abraço. Abraço. Abraço.